Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, o tema de hoje é Galaxy A72. Nesse vídeo aqui eu quero contar como está sendo a minha experiência com esse smartphone. O que eu curti muito, o que eu não gostei tanto, quais são as características desse aparelho, o que ele traz de legal, em câmeras, em desempenho, no design, na tela. Esse lançamento da Samsung chegou com valor bem salgado, mas olha, incrível como o preço despencou em poucos dias. Ele já está bem mais barato, podendo ser encontrado até por mil reais a menos em relação ao seu valor de lançamento. E o Galaxy A72 estreia uma característica que só estava presente em aparelhos mais tops, que é a proteção contra água e poeira. Ele traz proteção IP67, podendo ficar submerso até um metro d'água por 30 minutos, sem danificar. Então isso aqui, ó, isso aqui é fichinha para ele, ele vai tirar de letra, né? Ele está num pote d'água, mas dá um pouquinho de medo, confesso. Mas enfim, está aqui. Essa é uma das novidades dessa linha, a proteção IP67. Ele também traz uma tela bem legal, um display super AMOLED, com resolução Full HD+, e taxa de atualização de 90 Hz. Vem equipado com chipset Snapdragon 720G, traz 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Vem com uma bateria enorme de 5.000 mAh, e na caixa ainda vem um carregador de 25 watts, algo raro nos dias atuais. Então temos aqui um aparelho bem interessante, com um ótimo conjunto de câmeras. Fiquei surpreso aqui com as câmeras, inclusive em fotos noturnas. E tudo isso a gente vai falar nesse vídeo, vou contar como está sendo aqui a minha experiência. Mas antes, eu vou pedir para você, que ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal do Brasile Geeks, para poder acompanhar todos os nossos novos vídeos. E já vai deixando aquele like perto também, para o canal continuar crescendo. Rumo a um milhão, né? Vai demorar um pouquinho, mas um dia a gente chega lá. Com a ajuda de você, a gente vai chegar lá. Agora vamos cheirar isso aqui, né? Chega, né? Tá bom. Meu Deus. Ah, meu Deus. Cadê o paninho? Deixa eu limpar aqui. Bom, aguenta, né? Mas não nego que dá um medinho. Pronto, agora que eu já mostrei para vocês que ele tem a proteção contra água e poeira, deixa eu mostrar mais das características desse smartphone. O que eu gostei do Galaxy A72? É começar pela sua tela e pelo seu formato. Ele tem um jeitão mais quadradão que lembra muito a linha Galaxy Note. Não tem as bordas arredondadas como a linha Galaxy S. Eu particularmente prefiro esse tipo de visual, acho bem bacana. E temos aqui uma telona. A Samsung caprichou nesse display, trazendo uma tela Super AMOLED, com resolução Full HD+, 2.400 por 1.080 pixels, com a proporção de 20 por 9. É uma tela com taxa de atualização de 90 Hz. Verdade que existem telas com taxa de atualização de até 120 Hz. E quanto maior a taxa de atualização, mais suave fica a interface, dá aquela sensação de maior rapidez e de maior suavidade. Mas acreditem, como o padrão de mercado é de 60 Hz, qualquer taxa de atualização acima desse valor já passa essa sensação. Então acredito que 90 Hz é um bom valor e é o melhor dos dois mundos, porque traz uma suavidade maior de movimento para a interface e para os aplicativos, sem consumir tanta bateria, porque quanto maior a taxa de atualização, maior o consumo de bateria. Em todo caso, você pode selecionar entre 90 e 60 Hz aqui, mas eu recomendo deixar nos 90 Hz, até porque temos bateria grande aqui para aguentar todos os recursos do Galaxy A72. Enfim, temos aqui um display com uma qualidade muito boa, as bordas estão bastante finas, apesar de serem um pouquinho mais destacadas aqui na parte superior e na lateral, elas são finas, mas nem tanto. Porém, a borda inferior, essa sim realmente ficou muito pequena. Então eu curti bastante a tela, mas o acabamento, esse já não me agradou muito. Ele traz a tampa traseira e as bordas feitas em plástico e detalhe que as bordas, elas têm um acabamento diferente da traseira, então você consegue ter esse destaque, gostei das bordas, apesar de serem feitas em plástico, traz a pintura na mesma cor da tampa traseira e com um acabamento que lembra o metal cromado, então ficou muito bonito. Mas a tampa traseira, ela traz um plástico que é fosco, isso evita marcas de dedos, evita arranhões, então o aparelho acabou até ficando mais robusto, mas essa traseira tem um aspecto que não é bonito como a geração anterior. A geração anterior também trazia o acabamento em plástico, mas na minha opinião era mais bonito, tinha uns efeitos quando batia a luz na tampa traseira, então a geração anterior, na minha opinião, acabou sendo mais bonita do que essa atual. Esse plástico aqui da traseira, apesar dele ser mais robusto, ele passa a sensação de ser bem mais simples, é um pouco difícil de explicar. E a moldura, que faz parte da tampa traseira, uma peça única, apesar de ser diferente, ser uma novidade, eu achei que acaba até piorando um pouquinho essa sensação, porque você não percebe muitos detalhes aqui no acabamento. Então eu não gostei muito da tampa traseira, confesso para vocês, até gostei das bordas laterais, gostei aqui do formato mais quadradão do aparelho, mas em relação à geração anterior, eu acho que o acabamento ficou mais simples, eu acho que a geração anterior tinha um visual mais bonito. O que eu achei interessante no Galaxy A72, é que ele ganhou muitos recursos que não haviam na geração passada, tivemos aí a proteção IP67, e ele também ganhou áudio estéreo. Eu estava preparando um vídeo com uma análise atualizada desse aparelho, o que já completou... O áudio sai tanto por baixo, parece que foi ontem, quanto pela parte superior, que é uma novidade, já que a geração anterior, ela trazia apenas o áudio mono. Ele continua com o desbloqueio facial, aqui mostrando mais uma vez, e também traz os sensores digitais na tela, que finalmente está com uma velocidade muito boa, depois das atualizações dos smartphones da Samsung, ela foi melhorando esse recurso, e agora está com uma boa velocidade, apesar de não ser o mais rápido, entre os smartphones com o sensor na tela, mas está bem preciso, e também com uma boa velocidade. Ele também traz o modo Always On, que traz data, horas e notificações, traz a possibilidade de você colocar um GIF animado, dá para você colocar uma foto personalizada também, e ele já sai de fábrica com o Android 11, e com a interface One UI 3.1. Então aqui, temos uma interface que é bastante suave, graças à taxa de atualização de 90 Hz, e também bastante rápida. com bastante recursos, como, por exemplo, o suporte ao tema escuro, aos aplicativos em tela dividida, ele também traz os apps em janela pop-up, vem com a tela Edge, que possui muitos atalhos para você abrir aplicativos, ou para poder acessar os principais contatos, ou até mesmo acessar uma bússola, uma régua, dá para você instalar outros aplicativos, como uma calculadora que fica na tela Edge, e que é bastante útil. Ele tem atalho para você poder ligar e desligar a câmera, dando dois toques aqui no botão liga e desliga, e também dá para você alternar entre a câmera frontal e a traseira. A interface é bastante rápida, não só na transição, quando você vai alternando entre as telas, mas também na abertura dos aplicativos. Eu achei bastante rápido aqui a abertura dos apps no Galaxy A72. E curiosamente, ele não ganhou muito em poder de processamento, isso porque ele mantém os mesmos 6 GB de memória RAM, os mesmos 128 GB de armazenamento, e está com um chipset diferente, mas que em desempenho meio que se equivale à geração anterior. Ele vem equipado com o Snapdragon 720G, quanto que a geração anterior, o Galaxy A71, trazia o Snapdragon 730. Por ser uma variação G do Snapdragon, ele consegue trazer o melhor desempenho em jogos, então acaba empatando com o Snapdragon 730. Mas você não vai perceber diferenças de performance entre a geração atual e a geração anterior. Vai conseguir ter uma sensação de que está mais rápido, justamente por causa da tela com taxa de atualização maior. Mas em poder de processamento, os dois aparelhos meio que se equivalem. O chipset Snapdragon 720G traz oito núcleos da série Cryo 465, rodando até 2,3 GHz. E a GPU é a Adreno 618. Agora um ponto positivo, é que esse aparelho traz uma bateria de 5.000 mAh, então cresceu em capacidade em relação ao Galaxy A71, que já traz uma bateria muito legal. E na caixa vem um carregador de 25 watts, algo que eu gostei muito também. Ainda estou fazendo os testes de bateria com o Galaxy A72, mas olha, já posso garantir para vocês que a bateria dele tem durado muito. Um dia inteiro usando, sem precisar recarregar, você consegue fácil com esse aparelho. E acredito que ele deva ficar entre um dia e meio e dois dias longe da tomada, sem precisar recarregar. Quanto às conexões, o Galaxy A72 já vem com Wi-Fi de 2.4 e 5 GHz, traz Bluetooth 5.0, GPS e detalhe. Ele vem com NFC, um recurso que muita gente gosta, né? Para pagar por aproximação, por exemplo, o NFC está presente aqui no A72. E além de áudio estéreo, o A72 também traz fone de ouvido, ele fica aqui na parte inferior do aparelho. Agora, algo que não vai agradar muito é a bandeja, que só tem dois slots, ou seja, você só pode colocar aqui dois chips, ou um chip e um cartão de memória simultaneamente. Muita gente prefere o triplo slot. E outro ponto onde esse aparelho cresceu muito, está muito bom, são nas suas câmeras. Tanto os sensores traseiros, quanto o sensor frontal, se sai muito bem para fotos e vídeos. Todas elas conseguem fazer ótimas fotos em ambientes com bastante luz. Um detalhe que eu gostei bastante é que a câmera frontal, ela consegue dar suporte ao modo HDR, tanto no modo foto, quanto no modo retrato. Então, mesmo quando você está utilizando o modo retrato, você consegue ter um equilíbrio bem legal de contraste e de cores nas imagens. Pena que o modo HDR não funciona para vídeos. Então, se você estiver em um ambiente com muita luz, pode ser que a imagem fique um pouco estourada, ou que o seu rosto fique um pouco escuro. A câmera frontal tem 32 megapixels e abertura de 2.2, enquanto que temos aqui 4 câmeras traseiras. O sensor principal tem 64 megapixels com abertura de 1.8. Temos também uma lente ultra-wide de 12 megapixels com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 123 graus. Uma lente de 5 megapixels com abertura de 2.4 utilizada para o modo macro. Infelizmente, ela traz o foco fixo, então você precisa ficar a uma distância exata entre 3 e 5 centímetros para ter uma boa qualidade de imagem. E temos aqui uma novidade, que é uma lente zoom de 3 vezes de 8 megapixels com abertura de 2.4. Todas elas permitem filmar em até 4K a 30 quadros por segundo. E outra coisa legal é que dá para você alternar entre as câmeras durante as gravações. Não importa se você está filmando em Full HD ou em 4K, é possível alternar entre as lentes. Só não é possível alternar entre as lentes frontal e traseira durante a gravação. Aí você precisa interromper. E ele também consegue filmar em Full HD a 60 quadros por segundo, porém apenas com a câmera principal. O Galaxy A72 traz uma ótima estabilização de imagem com a câmera principal e com a câmera frontal. Infelizmente, a lente ultrawide e a lente zoom, quando você está gravando durante uma caminhada, por exemplo, você percebe que a imagem fica um pouquinho tremida. Então somente com a lente principal e com a lente frontal você consegue ter uma estabilização de imagem muito boa. Em muita luz, todas as câmeras tiram ótimas fotos e em ambientes com pouca luz, eu consegui bons resultados com todas as lentes também para fotos. Para vídeos, a lente ultrawide e a câmera frontal deixam um pouquinho a desejar. Acredito que ainda precisam melhorar um pouco. Mas para fotos, todas elas se saem muito bem. O modo noturno melhora ainda mais a qualidade das imagens em pouca luz. Infelizmente, ele só pode ser utilizado pela câmera principal e pela câmera frontal. Não dá para usar esse recurso com a lente zoom nem com a lente ultrawide, o que melhoraria ainda mais a qualidade das fotos em ambientes com baixa luz. Então o que a gente vê aqui do Galaxy A72 é que ele melhorou muito em todos os aspectos, com exceção do desempenho, que ficou meio que no empate em relação à geração anterior, e no acabamento. É gosto, aí vai de cada um, né? Mas eu particularmente preferia o acabamento da geração anterior, apesar de gostar do visual quadrado, gostar do formato da tela e achar que essa tampa traseira acaba sendo mais robusta. Mas no geral, o Galaxy A72 trouxe bons avanços em relação à geração anterior. Principalmente ganhando uma tela com taxa de atualização de 90 Hz e com uma ótima qualidade, ganhando a proteção IP67. Não acredito que eu vou mergulhar isso aqui de novo, né? Mas tudo bem. Já foi uma vez, deu tudo certo. Então vai mais uma vez. Então tá aqui ó, a proteção... Deixa eu deixar assim, né? Pronto. Assim vocês podem ver que ele tá ligado a tela. Então tá aqui ó, a proteção IP67 também, que é um recurso muito bom e que normalmente só está em smartphones premium, smartphones bem mais caros. Mas tudo isso teve um preço que foi justamente o valor do Galaxy A72. Ele chegou aqui no mercado com um preço salgado, né? Ele foi lançado por... Galera, hoje eu tô trazendo aqui mais um super comparativo. O problema de colocar na água é que ele acaba ativando a tela aqui, os toques na tela, acidentalmente. Pronto, tá aqui. Então, ele ganhou mais recursos, mas ficou bem mais caro, com preço de lançamento de R$3.800. Felizmente, esse preço realmente estava muito inflado. Tanto que hoje você já consegue encontrar o Galaxy A72 até por R$2.700 à vista ou R$3.000 a prazo. Olha o tamanho de desconto. São mais de R$1.000 de desconto. Isso por um aparelho que foi lançado, sei, não sei, há duas semanas atrás. Então, quer dizer, um desconto muito grande. Então, a gente sabe que esse preço estava bastante inflado mesmo. Então, já está com um preço bem mais em conta. Acredito que com o passar do tempo, esse valor deva cair ainda mais. E acredito que com o passar dos meses, o Galaxy A72 será uma ótima compra. Com certeza, esse aparelho vai ser uma das melhores opções de compras. Até lá, olha, eu acho que já está começando a valer a pena, já está começando a ficar bem interessante esse preço. Abaixo dos R$3.000. Se eu pudesse pedir alguma coisa, algum avanço para o Galaxy A72, eu pediria um acabamento um pouquinho melhor, apesar de ser bem funcional. E também gostaria que ele viesse com um chipset mais poderoso. Apesar do Snapdragon 720G dar bem conta do recado, a gente vê até pelo desempenho em jogos, e usando os aplicativos, a interface, mas não evoluiu muito em relação à geração anterior. Então, gostaria que viesse com um chipset mais poderoso. De repente, um Snapdragon 750G, ou um 765 também, todos eles atenderiam muito bem e fariam com que esse aparelho se tornasse ainda melhor. Bom, galera, então é isso. Agora vou continuar os testes aqui para trazer a análise completa. Vou trazer um vídeo também para mostrar as diferenças com o Galaxy A52, que está bem parecido nessa geração. E para vocês acompanharem tudo isso, é só se inscrever aqui no canal do Brasile Geeks, torna-se o BeGeek e você também, ativa o sininho para receber as notificações, e deixa o like esperto aí. Comenta o que vocês acharam do Galaxy A72, das novidades dele também. Então deixa aí nos comentários para a gente saber, para eu saber se vocês estão gostando aqui do aparelho. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho